Se tem uma palavra que define Baldur's Gate 3 pra mim, essa palavra é liberdade. Ela tá presente a todo momento no jogo, desde a criação extremamente complexa de personagens, raças, classes, subclasses, até na forma de se contar a história e na quantidade exorbitante de ações diferentes que influenciam eventos dentro do jogo. Uma coisa que é relativamente rara em jogos nesse escopo é justamente isso, ações na gameplay que influenciam diretamente a história do jogo. Por exemplo, em um jogo qualquer, podem ter duas quests que se anulam. Uma pode pedir pra você matar um NPC e outra pra você salvar esse mesmo NPC. Se você mata ou salva ele, isso pode acabar impactando na história. Porém, isso acontece geralmente em uma missão ou outra, e não em praticamente todas as missões dos jogos, em jogos grandes no geral. Normalmente, essas escolhas são definidas quase que exclusivamente nas linhas de diálogo e com algumas exceções na gameplay também, como essas que eu citei. Porém, em Baldur's Gate 3, além de ter toda essa liberdade comum em jogos de RPG com várias linhas de diálogos e finais, ele amplifica ao máximo essa questão dos diálogos e as opções diversas deles, além de amplificar ao máximo a tomada de decisões diretamente na gameplay. Você pode encontrar um grupo de goblins assassinos, e se você for de uma raça específica, eles podem acabar tendo medo de você, se você conseguir intimidar eles ou passar em um teste de perícia específico. Você também pode entrar escondido no meio deles e tentar matar um por um furtivamente. Você pode chegar em um NPC extremamente importante da história e ignorar os diálogos com ele, e matar ele, o que vai influenciar em um bilhão de coisas no futuro com diversos diálogos e interações que você não vai mais ter. Você pode iniciar uma guerra entre druidas e chiflings, refugiados num local onde tem membros desses dois grupos discutindo. Se você atacar os druidas, eles vão ser seus inimigos, e se você atacar os chiflings, eles vão ser seus inimigos, e ambas as ações vão desencadear histórias totalmente diferentes. Baldur's Gate 3 é um dos jogos que mais consegue mesclar a liberdade e as escolhas diretamente dentro da gameplay, e fazer com que essas escolhas e ações influenciem também diretamente na história do jogo. E essa liberdade tá dentro de cada aspecto do jogo, mas existe um ponto negativo nisso tudo. Como um jogo tão extenso, com tantas linhas de diálogos diferentes, tantas interações e escolhas diferentes, que podem resultar nos maiores absurdos possíveis dentro da história, poderia conseguir criar uma narrativa bem desenvolvida e específica que cause muitas emoções reais nos jogadores, ao ponto de se comparar realmente a histórias mais sérias ou mais envolventes, como as de The Witcher 3, as de Shadow of War, ou as dos antigos Assassin's Creed, de Skyrim e muitos outros RPGs com narrativas mais planejadas, por exemplo. Bem, você tá no canal Mr. Magma, que no caso sou eu, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, que Baldur's Gate é talvez a experiência máxima de um RPG de mesa dentro de um jogo digital e que eles têm quase todas as qualidades e pontos fortes de um RPG de mesa e de RPGs digitais no geral, e isso todo mundo sabe. Mas qual é o preço de toda essa liberdade em Baldur's Gate 3? E pra entender isso, a gente vai ter que expor um pouco mais o nível de liberdade que tem dentro do jogo. E só pra deixar claro, eu não cheguei ainda a zerar o jogo, mas eu já avancei bastante na história e o motivo de eu não ter zerado ainda é porque eu passei muito tempo fazendo sidequests de todo tipo dentro do jogo. Eu passei por uma vila dominada por goblins, matei todos eles e sem querer cliquei num poço e vi que tinha uma estranha opção de descer pra dentro dele. Eu fui por curiosidade e acabei encontrando uma dungeon com uma caverna cheia de aranhas que nitidamente estavam acima do meu nível e tinha muitos itens e encantos pra se explorar lá dentro, sendo que essa era uma dungeon considerada até que pequena. E assim como essa dungeon, com uma passagem extremamente ignorável que muita gente deve ter passado direto, tem infinitas outras e algumas extremamente maiores também. O mapa todo do jogo é construído pra que você possa explorar ele inteiramente de uma forma que te instiga a procurar novos caminhos. Você pode chegar no penhasco sem saída e avistar algo interessante, daí você vai fazer uma puta volta imensa pra chegar lá desbloqueando novos caminhos ou você vai dar um jeito do seu personagem pular mais alto e receber menos dano de queda pra chegar lá diretamente. Você vai encontrar construções totalmente exploráveis com vários e vários andares e todos esses aspectos do terreno vão impactar diretamente no combate e na movimentação do jogo também. A liberdade não tá só na exploração, não tá só nas linhas infinitas de diálogos ou nas interações diferentes entre os personagens, mas também diretamente na gameplay. Por exemplo, quando você encontra uma personagem chamada Karlak mais ou menos no começo do jogo, ela te dá uma quest de matar umas pessoas que tão caçando ela, daí você pode deixar alguns membros do seu grupo no acampamento pra levar ela com você até esses alvos e matar eles com ela, assim você vai ter uma reação, mas outros personagens vão considerar isso como uma coisa ruim. Então você pode também seguir a vontade desse outro personagem específico e lutar contra a Karlak em vez de recrutar ela. Você também pode recrutar ela e depois matar ela na gameplay e isso também vai ter um efeito diferente na história. Você também pode escolher matar ela e depois ir lá nos caçadores e matar eles também. Você pode recrutar ela, deixar ela no acampamento, pegar aquele NPC que queria matar ela e usar ele pra matar os inimigos dela sem ela. E isso vai fazer com que ela reclame que queria estar presente no confronto, mas ainda assim vai te agradecer. E por você não ter matado ela, aquele personagem que queria que ela morresse acaba eventualmente tendo seus motivos revelados. Ele era basicamente um cara que se passava por um herói puritano e caçador de demônios, mas na verdade ele era isso tudo por causa de um pacto que ele fez com um demônio pra matar outros demônios, ou seres sem coração, algo assim. Só que naturalmente a Karlak, por não ser um demônio completo de fato, ela não deveria se enquadrar nisso, mas ela tem uma prótese no lugar do coração e isso acaba se enquadrando em um ser sem coração ou algo do tipo que tava no contrato que esse cara fez. Então esse demônio vai lá no acampamento e como punição, transforma o cara em um Tifling, que é tipo um meio demônio. E até agora eu só falei de coisas que acontecem perto do começo do jogo, sem muito spoiler pra quem ainda não chegou a jogar, mas eu poderia facilmente falar sobre inúmeras situações como essas, lá pela metade e pro final do jogo, que a probabilidade da maioria das pessoas não passar por ela é tão grande pela quantidade massiva de conteúdo e interações diferentes em todas as áreas do jogo, que isso não ia mudar em nada a sua experiência, provavelmente. Ou seja, a liberdade do jogo tá na quantidade de diálogos, na quantidade de ações da gameplay que vão influenciar em vários fatores da história e de gameplay dentro do jogo. Tá na exploração, a ordem com que você vai fazer as missões e na forma como você pretende concluí-las. E é justamente nesse ponto que eu enxerguei um dos únicos defeitos de Baldur's Gate, que na minha visão é justamente o fato da história ser extremamente densa em acontecimentos e lore, mas relativamente rara em conceitos e profundidade de personagens. Certo, eu vou explicar melhor o porquê eu acho isso. Quando a gente fala de RPG de mesa, a liberdade e o improviso são os maiores fatores que permeiam esse tipo de jogo. Nele, você como jogador vai poder descrever especificamente tudo o que você quer fazer e tudo o que você quer dizer e vai ter que rolar um ou alguns dados e somar com um bônus do seu personagem, dependendo da situação. E aí você vai poder ter vantagens ou desvantagens nessas ações, algumas ações vão precisar de rolagem de dados e outras não. Isso vai depender muito do sistema de RPG de mesa que você estiver jogando, já que existem infinitos deles. E um dos mais conhecidos é o D&D, que além de ser um sistema também, é um universo ao qual o Baldur's Gate se inspira. Então tem criaturas, entidades, personagens e lugares criados para esse RPG de mesa dentro de Baldur's Gate. Baldur's Gate em si foi um local que foi criado para esse universo de D&D. E como o objetivo do jogo é trazer a máxima experiência de um RPG de mesa para um jogo digital com gráficos incríveis, eles acabaram tendo que criar uma quantidade massiva de conteúdo para simular essa imprevisibilidade e esse improviso dos RPGs de mesa. Usar os dados para calcular as probabilidades das ações já é algo que ajuda muito nisso e é bem comum em vários jogos de RPG no geral. Mas ter essa quantidade de linhas de diálogos e animações diferentes é sim um trabalho desgraçado e eles conseguiram fazer isso muito bem. Eu realmente sentia a liberdade exalando em cada aspecto do jogo e sentia que durante a gameplay eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia mover os objetos, empurrar os outros, correr, se esgueirar, se esconder, jogar as coisas e tudo isso impactava tudo dentro do jogo de formas que faziam sentido. Porém, no quesito história, com uma quantidade tão massiva assim de conteúdo sendo feita para comportar diferentes possibilidades de uma forma que quase nenhum outro jogo fez em quantidade sem o uso de A ou de sistemas procedurais, acaba que a história do jogo, quando analisada de um ponto de vista de uma jornada única de um jogador, acaba ficando meio rasa. Por exemplo, existia uma lista de opções de diálogos que poderiam exalar a personalidade que eu queria para o meu personagem. Porém, as opções, apesar de muitas, não eram necessariamente suficientes para comportar essa imprevisibilidade e essa especificidade de personalidade que eu queria para o meu personagem. E olha que eu nem estou falando de um negócio extremamente complexo, como se eu quisesse criar cada aspectozinho da personalidade dele dentro de um jogo digital, o que seria impossível. Eu só queria que o meu personagem nem fosse tão ruim, nem tão bom. Seria um meio termo, mas isso era praticamente impossível dentro das opções de diálogo. Tinham umas opções boas, opções ruins, mas poucas que fossem uma espécie de meio termo. E além disso, as interações com os personagens sempre eram extremamente caricatas ou totalmente sem vida. Como se os personagens ou fossem extravagantes demais ou esquecíveis demais. E juntando isso com a quantidade massiva de histórias secundárias dentro do jogo, que em quantidade estão sem presentes aos montes, eles acabaram deixando a qualidade e a profundidade dessas histórias de lado. E isso era praticamente inevitável, não tinha como fazer as duas coisas. E eu não estou falando que você não vai se apegar aos personagens ou que eles não são marcantes. Claro que isso vai acontecer, porque eles realmente fizeram um bom trabalho de uma forma ou de outra. Mas levando em consideração que existem centenas de NPCs com infinitas interações entre eles e com o seu personagem, é impossível considerar que esses NPCs mais desenvolvidos, marcantes e com personalidades realistas, sejam a maioria ou sequer metade deles dentro do jogo. Baldur's Gate está sim à frente de muitos outros jogos no quesito possibilidades de história, mas justamente por ter uma quantidade imensa, ele acaba pecando na qualidade dessas histórias ou na profundidade delas. E isso, apesar de especialmente pra mim ser um grande problema, é um problema enfrentado até por outros jogos que não se propõem a fazer tantas opções de diálogos ou escolhas quanto Baldur's Gate. Por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, que tentou copiar tudo o que tinha em The Witcher 3, mas fez diálogos e personagens tão sem vida que parecia que eu estava interagindo com NPCs aleatórios, até mesmo em momentos muito importantes da história. Então sim, eu considero isso um defeito em Baldur's Gate, mas apesar desse defeito, as qualidades superam em muito o estudo. Mas pessoalmente pra mim foi um ponto definitivo pra que eu não me interessasse muito pela história do jogo, e eu só acho meio chato, meio vazio esses diálogos, e muitas vezes eu acabo só pulando eles. É como se eles não fossem levar a lugar nenhum, ou os personagens fossem totalmente desinteressantes. E com exceção dos personagens da party, eu sinceramente não sinto vontade de conversar e interagir com os outros NPCs do jogo, e prefiro ficar batalhando e explorando essas possibilidades de liberdade nas outras áreas do jogo. E esse, na minha visão, é o preço da liberdade em Baldur's Gate 3. E bem, eu não sei se você pensa também assim, mas a gente pode conversar sobre isso nos comentários, então se você concorda ou discorda de algo que eu disse, a gente vai continuar discutindo lá. E sobre a questão da liberdade nos jogos, tem outros vídeos que eu falo mais um pouco sobre essas formas diferentes de se alcançar ela, em especial nesse vídeo aqui sobre Elden Ring. Então dá uma passada lá se você tiver interesse, e se você chegou até aqui, considera se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, até a próxima pessoal!